Roupas, carrinho, berço, cadeirinhas pra alimentação, pro carro, mamadeira, bico... É, pra criar filhos, as famílias compram uma infinidade de itens que pouco tempo depois não tem mais uso. Mas o que muitas vezes gera um acúmulo de produtos parados em casa durante anos são os brinquedos. A criança curte por um período e depois eles são deixados de lado. Vídeos na internet e publicidade voltada pra crianças muitas vezes incentivam esse hiperconsumo. O unboxing, por exemplo, que é o ato de filmar o momento em que os produtos são abertos, é uma febre na internet entre os pequenos. Inclusive, o youtuber mais bem pago do mundo nos últimos três anos foi um menino norte-americano chamado Ryan Cage, que faz exatamente esse tipo de vídeo. Na contramão dessa tendência de hiperconsumo, há quem busque formas mais sustentáveis de entreter as crianças. O empresário Washington Revoredo de Recife, por exemplo, é pai de três filhos. Um menino de nove anos, uma menina de sete e o mais novo, que é um bebê de onze meses. A experiência do Washington com os filhos mais velhos mostrou que ficar comprando produtos demais só traz dor de cabeça. Gabriel e Letícia, logo que eles ficaram seus três, quatro, cinco anos, a gente doou muito brinquedo e ocupava muito espaço. Quando você vê, tem brinquedo no guarda-roupa, tem brinquedo no banheiro, tem brinquedo na varanda, tem brinquedo atrás de raque e por aí vai. Por causa disso, o Washington e a mulher dele passaram a alugar brinquedos para que o bebê Miguel pudesse se divertir, sem gerar essa bagunça toda. Principalmente agora, na pandemia, que a família teve que ficar mais tempo dentro de casa e o menino precisou de mais distrações. A prática de alugar brinquedos, em vez de gastar mais comprando esses itens, tem ganhado força no Brasil nos últimos anos. Uma franquia que oferece esse tipo de serviço tem lojas em quatro capitais, Belo Horizonte, São Paulo, Recife e João Pessoa. A proposta é tornar brinquedos e outros artigos infantis mais acessíveis. A fundadora da rede de lojas, Vidiane Araújo, conta que a pandemia prejudicou o aluguel de itens para festas, mas aumentou os individuais. A gente tem dois tipos de aluguéis, o aluguel mensal e o aluguel para espaço baby, para festa ou para final de semana. Então, por conta da pandemia, as festas deram uma parada, mas aumentou a questão do aluguel mensal. Essa pode ser uma boa opção, principalmente para famílias com várias crianças. Já pensou ter trigêmeos e comprar brinquedos para todos eles? E se ainda tiver um outro filho mais velho? Assim é a família da Renata Lucena, de Belo Horizonte. Ela ficou conhecida nas redes sociais ao compartilhar a rotina cuidando dos quatro filhos. Desde que eles eram bebês, ela já era uma entusiasta do aluguel de artigos infantis. Agora, com os meninos já mais velhos, de vez em quando ela leva para casa algumas surpresas. A última foi um mini carro elétrico que o Rafael, o mais velho, curtiu bastante. Achei muito legal, mãe. Obrigada, sua mãe. Deixa eu dar um abraço e um beijo. Ah, você é muito maravilhoso, Rafa. Essa alegria toda do Rafa talvez não fosse possível sem o serviço de aluguel, já que a Renata não poderia comprar esse carrinho para ele. Eu considerei vantajoso alugar esse carro elétrico porque para comprar o valor é absurdo. Eu acho que é coisa assim de cinco mil reais. Se não fosse essa oportunidade de alugar, eles não teriam brincado com esse brinquedo. As crianças adoram. Especialistas em saúde infantil e sustentabilidade acreditam que o aluguel de brinquedos pode trazer bons frutos. O pediatra e consultor do Unicef, Daniel Becker, afirma que essa prática estimula o entendimento de coletividade nas crianças e é uma oportunidade para trabalhar valores. É importante a gente saber dividir, compartilhar. Então, um monte de valores que estão em jogo aqui que podem ser trabalhados na hora de entregar um brinquedo. Reduzir a processividade, o consumismo, a utilidade que reina nesses tempos modernos. Eu acho que o aluguel é uma ótima solução e eu gosto muito da ideia de troca de brinquedos. Boas para as pessoas e também para o meio ambiente, práticas para reduzir o consumo de brinquedos precisam ser incentivadas. Essa avaliação é da coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Química Verde, Sustentabilidade e Educação da Universidade Federal de São Carlos, a Vânia Zuin. Ela fez uma estimativa do volume de lixo, principalmente plástico, que está sendo produzido com a compra de brinquedos no Brasil. 1,4 milhão de toneladas entre 2018 e 2030 é uma quantia absurda. Cerca de 198 mil caminhões de lixo enfileirados de São Paulo a Salvador. E isso tudo só se decompõe depois de vários séculos. Tem materiais que chegam a demorar, por exemplo, de 450, 500 ou muito mais anos, ou muito mais tempo. O que gera no ambiente impacta todas as, vamos falar, a biosfera, os organismos vivos e também aqueles ambientes que são de não vivos, porque a gente coloca cadeias de carbono, que são lá sintetizadas no plástico, em todos os compartimentos que não deveriam estar. Então gera um desequilíbrio ambiental. Pois é, o ato de brincar pode ser mais barato, sustentável e ainda mais divertido. Com sonorização de Edson Henrique, de Belo Horizonte, Laura Marques. Obrigado. Obrigado. Obrigado.